Olá! No Alagoas Arte e Cultura de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os caminhos, os caminhos para quem quer ser ator. Vamos fazer isso com uma atriz iniciante, a Dira Eugênio. E aqui, nesse palco sagrado, nesse palco importante para a cultura alagoana, no Teatro Sérgio Cardoso, o Teatro de Arena Sérgio Cardoso, nós já estamos, como sempre, com a boa música. Estamos aqui com o Bocão, que é casa flutuante, é mofo, quer mais, é oxe, e é Bocão. É o quê? Divina Supernova. Divina Supernova. Então, um artista multifacetário de várias levadas. Um prazer grande, Bocão, estar com você aqui. Prazer também, Paulo. Pra gente conversar um pouco sobre esse seu caminho aí. E já comece, como é, quantas bandas foram, quantas bandas são, como é? A iniciação musical iniciou-se há muito tempo, né? Com os 15 anos eu comecei a tocar, mas o trabalho mais importante, assim, no começo dessa trajetória toda foi com o Mufo, né? Sem sombra de dúvidas. É uma banda que já tem uma história bacana aqui em Alagoas, no Brasil todo. Eu gravei um disco com eles em 99, foi lançado em 2000, foi um grande sucesso. Nesse cenário independente da música. E daí por diante vieram outros grandes trabalhos também importantes, como a Casa Flutuante, que é o trabalho que eu tô trazendo aqui pra esse palco hoje. O Ush também, que é uma banda aqui de Alagoas, em que eu também faço parte. E gravei um disco com eles recentemente. E agora com um novo projeto, com a Ana Regina Galgani, que é o Divina Supernova. Pronto, pronto. Então, mas vamos começar, começar começando. Beleza. Então, já vamos ouvir a primeira música. Essa primeira música é de que trabalho, assim? A primeira música chama-se Mais Um Dia e ela tá gravada no primeiro disco da Casa Flutuante. Então, é a parte Casa Flutuante. Isso, isso. Vamos flutuar. Vamos lá, então. Então, como é o nome da música? Mais Um Dia. Bom, então, com o Bocão, o trabalho da Casa Flutuante, Mais Um Dia. Vamos lá. Você vem de Londres E só tem a me dizer Que os dias são longos E as tardes vazias E as tardes vazias Desfaça e vai Ninguém responde Eu posso até lhe dizer Meus dias são longos Mas logo a noite cai E comigo a canção Me faz lembrar O quanto eu Sou feliz mais um dia Eu posso até lhe dizer Meus dias são longos Mas logo a noite cai E comigo a canção Me faz lembrar O quanto eu Sou feliz mais um dia Eu posso até lhe dizer Meus dias são longos Eu posso até lhe dizer Meus dias são longos Boa trabalhando, né? Então, e a banda A banda é um inteiro, não é uma banda Então vamos apresentar o pessoal que está... Hoje a Casa Flutuante conta com a Ana Galgani na flauta e nas vozes Leandro Amorim na bateria O Igor no teclado, o contrabaixo, o saxofone Hoje está faltando o guitarrista Que atualmente aqui em Alagoas é o Ciro, né? Mas ele não pode vir hoje E eu na voz e no violão E o que é que faz? Eu noto alguma coisa na Casa Flutuante Alguma coisa... Eu estou puxando a minha memória afetiva, né? Alguma coisa de mutantes na Casa Flutuante Tem, tem Essas influências assim rolam Que influências lhe pegam? Tem, a princípio a banda surgiu com a ideia de fazer um trabalho calcado assim na ideia da coisa do tropicalismo mesmo Que já unia tudo, de música brasileira ao rock com as guitarras elétricas E as orquestrações do Rogério Duprá Inclusive o primeiro disco tem a orquestração que foi orquestrada por Billy Magno Que é alagoano também, fez parte dessa primeira fase da banda A Casa Flutuante passou por várias formações e hoje tem membros no Brasil inteiro, na verdade Por isso que hoje chama-se Bocão e a Casa Flutuante Isso, isso, isso Mas vamos para a próxima, vamos ver a segunda já Aqui a gente não dá trela, eu digo sempre isso, não dá trela para a música Aqui o Caba trabalha Vou fazer agora uma música chamada Aquarelas Que é da autoria minha e de Pedrão Baldanza Que foi baixista da Elis Regina, do Neymar Torosso E ele era vocalista e baixista da banda O Sonosso de Cada Dia, dos anos 70 Um das grandes forças também da banda Isso, então vamos lá, como é? Aquarelas Aquarelas Então, com Bocão e Casa Flutuante Aquarelas Luzes pousam espalhando um clarão E a noite passa em silêncio Enquanto corpos desfilam Nas passarelas E as aquarelas Sombras poucas estendem as mãos E as aquarelas Acompanhando os meus passos E os rumos que eu mesmo traço E as aquarelas Longe das coisas Longe das coisas perdidas Se escondem as lágrimas soltas Que escorrem lavando as minhas feridas E as aquarelas E as aquarelas E as aquarelas Faço canções que me curam E adorem a alma desaba Assombrada Deixando as portas Para a vida A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade Lindas brumas que abrigam ninfas Dilacerando as matilhas Jovens homens amargos Demi Mondain Longe das coisas perdidas Se escondem as lágrimas soltas Que escorrem lavando as minhas Feridas abertas Faço canções que me curam E adorem minha alma Dizava assombrada Deixando as portas Pra vida aberta Longe das coisas perdidas Se escondem as lágrimas soltas Que escorrem lavando as minhas Feridas abertas Faço canções que me curam E adorem minha alma Desaba assombrada Deixando as portas Pra vida Aperta Ooooh Eo custom Aperta E o Aperta Mais allem freel O side Aperta 吧 azo いる و